A mensagem de hoje é da autoria de Arnaldo Jabor e tem por título Seja Idiota. Vamos lá. A idiotice é vital para a felicidade. Gente chata essa que quer ser séria, profunda e visceral sempre. Bah, a vida já é um caos porque fazemos dela ainda por cima um tratado. Então, deixe a seriedade para as horas em que ela é inevitável, como mortes, separações, dores e afins. No dia a dia, pelo amor de Deus, seja mais idiota. Ria dos próprios defeitos e de quem acha defeitos em você. Ignore o que algum boçal de sua convivência disse. E pense assim, quem tem que carregar essa cara feia todos os dias, inseparavelmente, é ele. Pobre dele. Milhares de casamentos acabaram-se não pela falta de amor, dinheiro, sexo, sincronia, mas pela ausência de idiotice. Trate seu amor como seu melhor amigo e pronto. Quem disse que é bom dividirmos a vida com alguém que tem conselho para tudo, soluções sensatas, mas não consegue rir quando tropeça? Alguém que sabe resolver uma crise familiar, mas não tem a menor ideia de como preencher as horas livres de um final de semana. Quanto tempo faz que você não vai ao cinema? É bem comum, gente que fica perdida quando se acabam os problemas. E daí? O que elas farão se já não tem por que se desesperar? Desaprenderam a brincar. Eu não quero alguém assim comigo. E você quer? Espero que não. Tudo que é mais difícil é mais gostoso, mas a realidade já é dura. Piora se for pesada, sobrecarregada. Dura, densa e bem ruim. Brincar é legal, entendeu? Esqueça o que te falaram sobre ser adulto, tudo aquilo de não brincar com comida, de não falar besteira, não ser imaturo, não chorar, não andar descalço, não tomar chuva. Policorda, adultos podem e devem contar piadas, passear no parque, rir alto e lamber a tampa do iogurte. Ser adulto não é perder os prazeres da vida e esse é o único não realmente aceitável. Teste a teoria. Uma semaninha para começar. Veja e sinta as coisas como se elas fossem o que realmente são passageiras. Acorde de manhã e decida entre duas coisas. Ficar de mau humor e transmitir isso adiante ou sorrir. Bom mesmo é ter problema na cabeça, sorriso na boca e paz no coração. Aliás, entregue os problemas nas mãos de Deus. E que tal um cafezinho agora, uma cervejinha no final da tarde? A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance e viva intensamente antes que a cortina se feche. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia.